Mais um vídeo daqueles que a gente adora, com três customizações fáceis e rápidas. Querendo ou não, são os vídeos que vocês mais gostam, automaticamente a gente gosta também. Se você tá chegando agora, por aqui, meu Instagram é arroba carolinavatiz, minhas redes sociais são essas. E eu te convido a se inscrever no canal e a ficar comigo nesse vídeo e em todos os outros. Então, bora lá, passo a passo! Bom, então, aqui tá a nossa primeira peça. É uma saia de malinha com elástico na cintura. Vou dobrar no meio. Daí, aqui eu vou tirar mais ou menos 12 centímetros, de 10 a 12. Depende do comprimento da sua saia pra se transformar a blusa. Vou deixar ela mais de ladinho, mais separada. E essa faixa que eu tirei, eu vou dobrar no meio e passar uma costura. Vou juntar. Você pode passar overlock, ou se você não tiver overlock, você pode dobrar a pontinha direitinho pra dentro e passar uma máquina reta. Fazer aquele acabamentinho mais pra máquina reta mesmo. Ou costura manual, caso você não tenha máquina. Então, aqui ficou desse jeitinho. A barra da saia eu fiz naquele pontinho que eu já ensinei pra vocês. Daqui, eu dobro a cintura da saia pra encontrar o meio, tanto da frente como o meio de trás, da parte das costas. E encontro também o meio da faixa. E vou posicionar uma parte na frente e uma parte de atrás. Pra ficar como se fosse aquela alcinha caidinha no ombro. Daí, é só passar uma costura em ambas as partes. Daí, aqui eu peguei uma corrente, que eu tenho, que eu gosto do desenho. É uma corrente simples, porém delicada, dourada. Vou encontrar o meio dela também. E vou prender ali no centro da frente. Com uma agulha e linha mesmo. Faz aquele pontinho manual. Que é só passar algumas vezes, depois dá um nozinho pra arrematar. E tá prontinha a nossa blusa. Que aí, fica com aquela correntinha ali, como se fizesse parte dessa minha blusinha. Segunda peça é uma regatinha de lurex. Daquela época que se usava muito. Então, eu dobrei. Vou encontrar ali, mais ou menos, a lateral com a lateral. Vou dobrar marcando lateral com lateral, pra separar frente e costas. Aí, a partir da cava, da parte da frente, eu risco atrás esse decote. Nesse formato que eu tô cortando aqui. Eu venho desde lá da cava, descendo, até formar um decote em V na parte de trás. Corto aqui o ombro. Corto o restante da parte de trás pelo ombro. E agora, eu venho aqui embaixo. Como esse tecido não desfia, eu vou cortar essa barra. Que já dá uma encurtada nela. E depois, ainda vou aproveitar essa partezinha de baixo. Eu cortei, além da bainha, mais ou menos, um dedinho pra cima dessa bainha. Corto aqui, né? Separo em duas tiras. E aqui tá o que eu estava falando, ó. Eu cortei, deixando mais ou menos um centímetro. Que é justamente pra pôr pra dentro aqui, ó. Dá uma refilada, pra ficar bem retinho. Aí, você coloca pra dentro, passa uma costura. E já vai ficar uma tira mais, é... Bem feitinha, com acabamento melhor. Coloquei uma sulfite ali, só pra vocês visualizarem melhor a parte de trás. A nossa alça, eu vou ali no ombro. Ele era um pouquinho mais largo, daí você franze com o dedo mesmo, pra ficar na largura da sua alça. Posiciona as duas alças. Ao franzir mais o ombro, automaticamente o decote ficou mais franzidinho ali na frente, ó. Tão vendo? Daí, você vem com a sua alça e prende lá na parte de trás, formando um X. Passa uma costurinha no ombro e passa uma costurinha ali embaixo. Eu deixei com uma margenzinha de costura ali embaixo, ó. Tão vendo? Que é pra depois, se eu quiser mudar a posição dessas alças, ainda ter um pouquinho mais de tecido. E tá prontinha a nossa segunda blusa. Nossa terceira é essa camisetinha, como se fosse blusa polo, né? Como se fosse aquelas camisetas polo. Tiro toda a golinha. Eu corto a golinha, deixando também um centímetro, mais ou menos, ali de tecido. Fora dessa costura da gola. Daí, aqui, ó, a nossa golinha. Eu dobrei pra ver mais ou menos como é que ficou e tal. Mas agora, eu pego, corto, tiro a etiqueta. E aquele um centímetrozinho que eu deixei embaixo, é o que eu vou usar pra dar um acabamento também. Que tanto pode ser com agulha e linha, manualmente, na máquina, ou cola. Cola pra tecido. Aqui, como vai ficar mais um acessório, mais pra uma parte mais artesanal, eu fiz com cola mesmo, até porque essa parte não vai aparecer em nada. Daí, aqui, eu já dobro pra ver direitinho o formato dela, quando ficar no pescoço. E aí, eu vou pegar um botãozinho desse aqui, como se fosse um strass. E vou prender em uma das pontinhas da minha golinha. Com agulha e linha. Prendo bem bonitinho, pra ficar aquele detalhe a mais. E na parte de trás, eu vou prender um colchete, como se fosse de broche, sabe? Talvez ele não apareça muito de perto, mas atrás eu coloquei um colchetinho ali. Um colchete não, um brochezinho mesmo, aquela base de broche. E aí, sempre que eu for usar, é só você prender como se estivesse prendendo um broche. Falei três vezes a mesma palavra. Mas é isso, é bem simples e fica tipo de uma gargantilha, uma choker bem bonitinha. E agora, vamos pra parte da blusa, ó. A gola ficou assim. No pescoço, a gente arruma direitinho, tá? Agora, vamos pra parte da blusa. Como eu já tirei a parte da gola, eu só vou arrumar, vou dobrar no meio. E aí, eu só vou arrumar esse contorno, né? Incluindo a parte de trás. Porque até então, a parte de trás ali tá inteirinha. E agora, a gente vai cortar... Tanto a frente, como a parte de trás, no mesmo tamanho. Vai ficar bem cavadona, daquelas que se você não fizer nada, ficam caindo no ombro. Ela fica bem decotado, ainda mais que tá na frente e atrás decote, então ela cairia no ombro. Então, por conta disso, a gente vai dobrar mais ou menos um dedo ali, de largura, de um dedo pra mais. No meu caso, um dedo deu, porque manteve indo uma largura boa. Passa uma costurinha na ponta e deixa espaço ali pra formar, pra abrir um buraquinho como se fosse canaleta. Pra você passar como se fosse um cadarço. A costurinha passou só na ponta. Então, a base ali pra passar o nosso cordão já tá pronta. A gente vem aqui embaixo da nossa camiseta e corta todo esse barradinho. Como ela é de uma malha que também não desfia, não tem problema cortar e não deixar e não fazer acabamento, porque ele não vai desfiar. Cortei dessa largura e agora eu vou cortar aqui, ó, bem rente a bainha. Porque dessa vez eu não vou usar essa parte mais grossa da bainha, eu vou usar justamente a parte do tecido fino. O tecido mais fininho ali da camiseta. Que é pra poder fazer isso, ó, pra poder esticar e ficar um cordão bem fininho. Daí você põe dentro, corta ali a pontinha, põe dentro de um grampo de cabelo ou de um alfinete, de uma agulha com essa ponta mais grossa, com essa cabeça mais larga que nem a minha. Vê o que que você tem aí. Se você não tiver essa agulha, você passa dentro de um grampo de cabelo. E aí passa por dentro de toda a canaleta. E ficou assim, ó. Nossa blusa com um cordãozinho, daí você regula no seu ombro ou em qual altura você decidir usar. Ficou bem charmosinha e no corpo, usando com a garantilha, fica mais bonitinha ainda. Ficou bem charmosinha e no corpo, usando com a garantilha, fica mais bonitinha ainda. E aí, o que que vocês acharam? Gostaram? Essa daqui, eu gostei muito das três, né? Como eu já falei, né? Se eu trago pro vídeo é porque eu realmente aprovei, realmente gostei do resultado. Mas essa daqui, na verdade, toda blusa que eu faço, que tem golinha, que tem gargantilha ou qualquer coisa assim, que prenda um pouquinho mais o pescoço, automaticamente me ganha, naturalmente já me ganha ali só por isso, né? Eu adoro esses acessórios, adoro blusa que marque bem aqui no pescoço e dessa vez não foi diferente. Enfim, adorei o resultado e espero que vocês tenham gostado também. Gostando, já sabe como funciona. Dá um cutucãozinho aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você tá chegando agora por aqui e chama aquela sua amiga que você acha que pode gostar do nosso conteúdo, que pode interagir, enfim. Quanto mais gente nessa nossa família, mais vídeos teremos ao longo de muitos e muitos anos. Então, venha, venha sempre com a gente, esteja sempre por aqui. Beijo grande e até o próximo. Beijo grande e até o próximo.